Corpo de Linho Corpo de Linho Corpo de Linho Minha raiz de pinho verde Meu céu azul tocando a serra Minha mágoa e minha sede O mar ao sul da minha terra É trigo leiro, é ala em queijo O meu país neste momento O sol o caiga O meu bobeijo, se ar aloca em movimento Minha palavra de talo do sol nascente Meu madridal, madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espinha destulhada Olhos de amêndoa, cisterna escura Onde se alcanha, a desventura Moro escondida, oiro encantada Ando perdida, ando encontrada A minha terra, a minha aventura Casca do mar, separada A minha terra, a minha longe Por mim perdida Por mim perdida Por mim achada La, 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 la...